E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Sobrinho e hoje eu estarei fazendo a escova progressiva Não Chore Mais nesse cabelo. A escova progressiva Não Chore Mais é composta por dois passos, que é o shampoo e a máscara. E eu iniciei o meu processo com a lavagem desse cabelo com o passo 1, que é o shampoo de limpeza profunda. Ele não deixa os fios rígidos. Esse cabelo, pessoal, ele estava bem encaixado, a raiz crescida e as pontas bem onduladas. Então, depois que eu lavei o cabelo, eu retirei bem o excesso de água com o uso do secador. Mas não precisa secar 100% do cabelo. Dividi ali o cabelo em quatro partes e comecei a aplicação do produto. Eu fiz a aplicação com um certo cuidado para não encostar diretamente no couro cabeludo. Assim evita algum tipo de coceira e desconforto para cliente. Então eu sempre tenho esse cuidado. Eu fui aplicando mecha a mecha, enluvando muito bem cada mecha para ter certeza que pegou em todos os fios. E após a aplicação, eu deixei um tempo de pausa de 50 minutinhos. Levei a cliente para o lavatório e retirei 100% do produto. Não deixei nada de resíduos do produto. Sequei 100% desse cabelo, pessoal, apenas com o secador, sem fazer escova. Dividi o cabelo em quatro partes e comecei o processo de prancha. Eu utilizei a Velox Titânio da MQ na temperatura de 240 graus. Eu fui passando a prancha caprichando muito bem ali na raiz, que era a parte crescida do cabelo. E descei a prancha até as pontas, pois tinha algumas ondulações que a cliente queria tirar também. Então eu fui passando mais vezes ali na raiz e poucas vezes nas pontas. Essa progressiva, pessoal, ela é perfeita. Ela deixa um brilho intenso no cabelo. Quando você vai passando ali na prancha, você já vai vendo que o cabelo não fica aquele cabelo pesado, sabe? E sem contar que ela tem uma composição muito boa, com 19 aminoácidos que formam a proteína do fio. Ácido hialurônico que serve para hidratação. O ácido glutâmico que ajuda na redução. O ácido aspártico também que ajuda na redução. Tem a proteína da seda que ajuda no selamento das cutículas. O óleo de coco e ojom que ajuda na nutrição intensa. E sem contar que ela é livre de formol e derivados. E eu sigo com esse processo de prancha por todo o cabelo, pessoal. Esse aqui é o resultado após a prancha. Olha, cabelo soltinho, macio, com muito brilho. Aquele aspecto saudável. A gente não lavou o cabelo no mesmo dia. A cliente voltou no outro dia para a gente lavar o cabelo. Aqui já é outro dia, pessoal. Ela voltou. Olha, pode ver que o cabelo ainda está muito brilhoso, macio, sem oleosidade. E ela veio para eu lavar, finalizar o vídeo e fazer a utilização do neutra química. O neutra química age realizando a neutralização do pH e religando as pontes estruturais dos fios ao final de cada química ou progressiva. Reduzindo assim o acúmulo de danos e a saturação da fibra capilar provocadas por químicas constantes em até 70%. Ele também elimina aquele cheirinho ruim que fica das progressivas ácidas quando você lava o cabelo. Evita quebra, previne queda, repõe lipídios e nutrientes, prolonga o resultado da química, fora outros benefícios. E após lavar os cabelos, eu fiz a aplicação do Brush 9A1 da Borabella, que ajuda a secar mais rápido, traz proteção térmica, traz um brilho 3D espelhado, facilita o desembaraço do cabelo, traz proteção da cor contra os raios UV, traz também hidratação, maciez e balanço e selamento cuticular antifreeze. Deixa o cabelo muito cheiroso também. Eu sempre indico esse produtinho até para as clientes que vêm no salão. E esse aqui pessoal é o resultado do cabelo molhado, cabelo 100% liso, a raiz baixinha, ficou lisinho pessoal, fiquei muito feliz com esse resultado. E a cliente também. Comecei a secar com o ar quente do secador e vocês já podem ver aí que o resultado é um cabelo 100% liso, com muito brilho, maciez, fica soltinho o cabelo, é como se você estivesse fazendo uma escova ali, mas sem precisar da escova, né? Pessoal, quero pedir aí a colaboração de vocês para curtir o vídeo, comentar, compartilhar. A gente está chegando quase a 100 mil inscritos e eu estou muito ansioso por isso, para receber minha plaquinha de 100 mil inscritos. Então eu peço muito a colaboração de vocês. Então eu sequei aí 100% do cabelo, deixei o vídeo acelerado, né? Para não ficar longo. E espero que vocês gostem aí do resultado final. E esse aqui é o resultado do cabelo seco apenas com secador. Olha, parece que você passou uma chapinha, né? Para finalizar, pessoal, eu utilizei aqui o Elixir 12 Óleos, que é um óleo protetor finalizador com ativos importados e mais de 12 óleos nobres e leves que proporcionam efeito antistático e nutrição na medida certa, sem pesar os fios. Além de nutrição, ele disciplina, previne pontas duplas, traz brilho e maciez para os cabelos. E esse aqui é o resultado final, cabelo bem hidratado, lisinho, com muito brilho, maciez. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, já curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Indico aí muito para vocês essa escova progressiva, não chore mais. E usem o meu cupom de desconto que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Então até o próximo.